o que é pra tu viu sonho ó que é pra tu esse vídeo aqui viu sonho que é o vulgo gaspazinho meu bigodeiro tá voltando tá batendo fogo solta gaspazinho pra esperar ver o que é o bigodeiro de verdade é assim ó ó vendo o caboculina ali ó o caboculina ó ó doidinho empiando pro caboculina ó solta que é fibrado viu sonho aqui aqui no auge aqui papai não tem medo de colar em bigodeiro não viu solta gaspazinho vai sexta-feira solta meu filho vai esse aqui é o brinca menina que é a gente tá rapeando pro caboculino mano o caboculino ali né galera ó caboculino ali ó não tem mais nada aqui não viu ó solta minha fera só mais uma só mais uma pra fechar o vídeo vai solta só mais uma 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 só mais